Um dos homens mais sábios que já passou pela face da terra foi um homem também muito manso. O nome dele, Moisés. Moisés nos deixou um salmo, o salmo de número 90. E nesse lugar ele faz uma reflexão sobre a vida, sobre os dias do ser humano na face da terra. E nessa reflexão ele diz, tudo passa rapidamente e nós, nós voamos. Sim, a nossa vida é comparada a uma flor que de manhã nasce, a tarde está com todo o seu vigor, com toda a sua cor, com todo o seu perfume. Mas à noite, à noite essa flor murcha, perde a beleza, perde a cor, perde o perfume. Esse é um chamado para uma reflexão. Como temos vivido a nossa vida? Quais têm sido as nossas escolhas? O que consideramos como prioridade hoje? Será que consideraremos isso como a nossa prioridade amanhã, quando estivermos velhos? Quem são os nossos amigos hoje? Será que eles permanecerão conosco quando estivermos com os nossos 60 anos, 70, 80 anos? Quais são as nossas prioridades? Hoje, corremos como que atrás do vento, buscando a vaidade, aquilo tudo que é tão temporário, tão supérfluo, o que hoje existe, amanhã não vale mais nada. Então as nossas escolhas estão direcionadas para aquilo que é eterno, aquilo que é intangível, aquilo que realmente tem valor. O mundo à nossa volta, o mundo à nossa volta, nos chama a olhar para aquilo que é temporário, aquilo que as nossas mãos podem pegar. Mas e Deus? E a palavra de Deus? Qual é a ênfase que o Senhor deixa para nós? O que ele enfatiza como as melhores escolhas da vida? Salomão também foi um homem muito sábio, assim como Moisés, esse que escreveu o Salmo 90 e que além de sábio foi manso. Salomão nos deixou escrito no livro de Eclesiastes, bem, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O mais importante na vida é olhar para Deus, é temer a Deus e buscar pautar a vida na palavra do Eterno. Haverá um dia em que estaremos todos diante dele e nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Se aquilo que fizemos é ouro, prata, pedras preciosas ou feno, palha. As nossas escolhas de hoje, elas afetarão as recompensas que teremos amanhã. Um dia estaremos velhos. E quando olharmos para trás, quais serão as reflexões que faremos? Como viveremos os últimos dias da nossa vida? Quem estará à nossa volta? O que as pessoas falarão a nosso respeito? Não é por acaso que Moisés, no Salmo 90, disse, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Somente assim nós alcançaremos um coração sábio. Ensina-nos a viver cada dia. Ensina-nos a mensurar cada dia. Ensina-nos a escolher o que é certo e é bom cada dia. Para que tenhamos sabedoria e cheguemos ao final da vida bem.